E aí, Larga Ticha, tudo em Riba? Sejam bem-vindos ao canal O Professor Aventureiro O canal mais que animal, feito pra você Que assim como eu, amo os animais O professor Aventureiro O professor Aventureiro Se inscreva no canal. Olha aí lá Ratichas, o famoso aqui na região Tatupeba. Um animalzinho aqui que tem uma carapaça, toda articulada, porque aqui quando ele está ameaçado, ele se fecha todinho, e aqui ó, carapaça muito dura, turma que sai para caçar isso aqui, diz que essa carapaça aqui acaba quebrando até os dentes dos cães, aqui em cima a gente vê que algum animal tentou predá-lo, tem marcas aqui ó, serve praticamente como uma armadura para esse animal, esse aqui é o Tatupeba, tem um tatu bola, certo que ele tem a orelhinha maior, o focinho mais alongado, olha essas unhas dele ó, extremamente poderosa, que ele utiliza aí para escavar o chão, soltar ele cava um buraquinho aí, em questão de segundos, também defeca aqui, fede para bastante, vocês não estão sentindo aí, mas fede para caramba. E é isso aí, Tatuzinho, peba, larga-te em chás. Não perca, no próximo programa teremos mais do Professor Aventureiro no sertão da Paraíba. Música 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 Tchau.